Olá, povo de Deus! Tudo bom com vocês? Aqui estamos nós com mais um vídeo da nossa série Exalando Modéstia no canal. No vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês algumas inspirações de looks para o dia a dia. Já que tinha muita pessoa lá no meu Instagram também me dizendo Olha, Lari, eu não consigo montar um look modéstio com saia midi pra sair com os meus amigos, pra ir tomar um café, pra tomar um sorvete. Então eu decidi trazer pra vocês aqui alguns looks simples dos que eu uso no meu dia a dia pra quem sabe também te inspirar a como com peças simples e coringas montar o teu próprio look dia a dia, tá bom? Se você quer que a gente grave um vídeo de looks dia a dia de dicas de look dia a dia um vídeo bem detalhado comigo aqui dando algumas dicas na prática pra vocês comenta aqui embaixo, tá bom? Que daí a gente vem e grava pra vocês, tá bom? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Tchau! 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 Tchau!